É isso aí galera, estamos de volta aqui e hoje mais acessórios para o nosso Phantom 3 Standard, o Standard hoje, então mais acessórios, acessórios bem bacanas e baratinhos, viu? Você quer equipar, preparar, deixar o teu drone assim, sabe? A ponta de bala para você utilizar, compra esses acessórios, são coisas que você vai acrescentando, você vai melhorando a sua qualidade de voo, né? Então não se esquece, se inscreve, curte e compartilha aí o nosso vídeo. Então vamos abrir o nosso pacote aqui, chegou hoje, né? Então eu faço questão de abrir aqui ao vivo, já manter os vídeos engravados já, para compartilhar com vocês, tá? Aqui ó, eles já embrulham, já vem três pedidos aqui, ó, para ver quatro, tá vendo? Então vem alguns pedidos aqui dentro, né? Ah, aqui são os defletores, né? Então vamos abrir um por um aqui para a gente começar. O primeiro, que é primordial, é o suportezinho do gimbal, né? Que a gente vai colocar ali na frente, é bem mais prático do que o outro, é o outro a gente, né? Tá vendo aqui, ó? Olha que legalzinho que é. Ele é prático por quê? Porque ele encaixa ali, ele protege e ele é mais fácil de retirar e colocar, tá vendo? Eu não sei o que você tá vendo aqui, ó. Então você coloca aqui na lente, encaixa e prende no corpo, pronto. Tá seguro aí, ó. O gimbal vai estar protegidinho aí, legalzinho, você pode transportar. E na hora de utilizar é fácil tirar. Porque eu vou falar para você, dá uma dor de cabeça quando a gente vai tirar aquele outro protetor que puxa e faz força e para colocar é difícil de estar aqui, ó. Tá colocadinho, bonitinho, né? Tá vendo aí, ó. Ó, não sei se dá para ver aqui, vou ver o foco aqui da outra câmera. Tá vendo, ó. Ele fica bem protegidinho até que você vá utilizando. Então esse é o primeiro. Isso aqui custou 12 reais. 12 reais aí. Uma coisa que vale muito a pena. Aqui são os nossos defletores de antena. Então eu comprei esse aqui, ó. Tá vendo que legal? Fui na caixinha, bonitinho. Esses defletores, eles vão servir para amplificar o sinal das nossas antenas, né? Tá vendo? Deixa eu ver aqui, colocar ele aqui. Ele vai servir para amplificar o sinal. Ele vai pegar o sinal e vai colocar lá para frente, né? E depois tem, tem muitas opções aí que vão ser mostradas para você. Eu comprei o duplo porque eu também uso ele no Pro. Então, porque são dois, são dois defletores, né? Olha só que legalzinho, tá vendo? Então você vai utilizar, é claro, você vai ter que fazer uma adaptaçãozinha. Porque ele aqui é chato. Tem que colocar e vai usar esses defletores. Bem baratinho também, custou R$ 22,00. R$ 22,00 aí no AliExpress. Demorou um pouquinho a chegar, mas chegou. Então aqui, tá vendo? Os amplificadores de sinais, né? Tá vendo? E é uma coisa bem legal que você pode utilizar. Agora, o principal para o Phantom 3 Standard é exatamente isso daqui, ó. Que é o suporte do smartphone, né? Que é bem legal também. Deixa eu colocar essas embalagens lá para baixo. Pronto. Coloca aqui, por quê? O que vem no Standard é essa tranqueirinha aqui. Fala assim, eu acho que ficou até pássimo. Como a gente faz um suporte tão frágil. Uma coisa frágil. O celular, a gente coloca ele aqui, ele fica sambando para lá e para cá. Uma coisa bem delicada. Esse aqui já quebrou. Já segundo que quebra. Então eu já comprei esse outro suporte aqui que é muito melhor. Muito melhor mesmo. E vai ficar como o Phantom Pro. Tá vendo? Então você vai montar ele aqui. Eu vou colocar aí uma foto aí dele já montadinho. Só para a gente ter ideia. Vem o kitzinho, tá vendo? Vou colocar aqui para essa câmera pegar. Os parafusinhos, tá vendo? Tudo bem bacaninha. Então o primeiro ponto que a gente vai colocar é esse daqui. Ele vai aqui, depois vai esse bracinho aqui. Vai o suporte aqui. Tá vendo? Não sei se está dando para ver aí. Tá vendo? O suporte vai aqui. E vai preso. Opa! Vai preso aqui no suporte do smartphone. E aí você aqui, ó. Colocou, prendeu, vai ficar a 100%. Depois eu vou colocar aí no fim do vídeo aí de montadinho para você ver. Então eu espero que você curte. E é o legal. Esse kit aí, você tem os links aí no AliExpress onde eu comprei e onde eu compartilho também. Então você pode adquirir esses kits. Se você quiser fazer o pacotinho dos três. O legal é que, por exemplo, eu comprei eles. Três vieram todos os três do mesmo fornecedor. No mesmo pacotinho, chegou na mesma dava. Eu falo assim, demorou um pouquinho, mas demoraram mais ou menos 10 dias. Foram 10 dias, em 10 dias chegou. Então eu gastei aqui. Vamos lá contar aqui, ó. Eu paguei, se eu não me engano, R$21 nesses refletores, né? R$21 nesses refletores. Paguei, porque eu saio a R$41 nesses kitsinho aqui, né? Que é o suporte. E R$12 aqui o protetor de gimbal. Então, três acessórios bem legais para você usar no teu Fanto. Então eu espero ter gostado. E aí no finalzinho eu vou colocar a imagem aí já dele montadinho para você. Valeu. Então, lembra sempre. Se inscreve e curta. E compartilha com quem tem aí Fanto. Coloca nos grupos aí. É bem legal. E adquira aí pelo link. Vai ser muito legal. Você vai ajudar bastante. E vai aproveitar bastante o teu Fanto. São drones maravilhosos. Apesar de serem já velhinhos. Mas drones que tem muita força, muita potência e muita qualidade. Valeu. Então, pessoal. Então vai ficar assim. Sobrou esse parafusinho aqui. Se você quiser usar o sem fim no lugar. Então ele vai ficar exatamente assim. Você coloca o teu smartphone aqui. Se você quiser, você torce ao contrário. O defletor fica dessa forma. Está vendo? Olha só. Viu que legalzinho. E aí você vai ajustando. Vai colocando o ponto. Está vendo? Então é isso, pessoal. Se você não quiser usar o onificador. Tira, coloca. Usa só o defletorzinho. Vai ser bem legal. Vai ajustando aí um ponto mais ou menos de onde você vai utilizar. E o mais legal é isso daqui. Isso aqui é legal. Porque aí você coloca o teu smartphone aqui na boa. Não fica aquela coisa balançando para um lado e para o outro. Ficou firme. Eu vou disponibilizar. O vídeo fica muito longo. Mas eu vou colocar as fotos de cada posição. De cada parafusinho. De cada kit que tem aqui. Que eu vi que tem pessoas que não apanham até um pouquinho para montar. Mas você vai colocar aí. Olha as fotos. Você vai ver passo a passo que você vai conseguir montar direitinho. Vai usar o teu controle assim de uma forma bem agradável. Muito mais fácil. E vai aproveitar demais aí o teu seu Phantom Standard. Também vai valer para o Pro. Porque esses refletores aqui. Não esquece de tirar o selinho quando for usado. Eu também vou usar nele. Ah, mas a antena é maior. Eu preciso só da amplificação de um setor. Fica ligado aí sempre que a gente tem novos vídeos. Bota aí para a notificação para você ser lembrado. Clica no sininho. Que assim que sair novos vídeos. Sempre vai aparecer aí para o teu canal. E você vai ter um aprendizado e um compartilhar. Porque o legal da internet. Do YouTube principalmente. É a gente compartilhar o nosso conhecimento. Aqui eu gastei pouquinha coisa. E estou com um dronezinho equipadinho pronto para o urso. Então, valeu. Se inscreve aí e dá uma curtida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma